Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito de falar e gosto muito de fazer. Embora eu não tenha nenhum conhecimento técnico, nunca fiz um curso específico, não tenho nenhum diploma pra falar sobre o assunto, eu vou falar sobre as minhas experiências, as minhas experiências pessoais, dicas de mulher pra mulher, dicas de dona de casa pra dona de casa e dica melhor ainda, de dona de casa, que foi juntando em um acervo ano a ano, pecinha por pecinha, até chegar onde eu estou e olha que eu ainda tenho muito, muito pra alcançar e principalmente de conhecimento, o que eu tenho buscado aí ao longo dos dias, tô buscando na internet, que só um dia eu vou fazer um curso, mas o pouquinho de experiência que eu tenho eu vou dividir com vocês hoje, então ó, lembrando que aqui não tem nenhuma informação técnica, poxa, mas a regra de etiqueta diz assim ou diz assado, não sei, vou falar sobre o que eu faço e o que vocês gostam, o que vocês me pediram, e sim, hoje eu vou falar sobre mesa posta pra iniciantes, pessoas normais como eu e você, que não tem um acervo enorme, né, até que eu tenho bastante coisa, então não vou fazer uma falsa modéstia e dizer não, mas eu não tenho quase nada, eu tenho bastante coisa aí que eu fui juntando aí ao longo dos anos, sempre aproveitando as oportunidades pra poder adquirir, e você que não tem nada, que tá começando agora, que tá querendo começar agora, eu vou passar as dicas que funcionaram pra mim, então se você quer ver aí como começar aí um acervo, né, digamos assim, de mesa posta, vem comigo. Bom, pessoal, eu separei algumas coisas aqui pra vocês, eu vou mostrar tudo no detalhe, eu só vou dar uma geralzona assim, pra vocês verem como vai funcionar. Eu vou mostrar pra vocês desde a ideia de um suplá, tá, até a ideia de uma mesa com prato fundo, com prato raso, pra que serve, como funciona, lembrando que dicas que eu uso no dia a dia, tá, e vou também pender pro lado da decoração da mesa posta, e também de você transformar uma mesa posta de café da manhã, de café da tarde, o que você pode ter, como você pode começar, então já posicionei aqui os itens pra mostrar pra vocês, e agora eu vou colocar a câmera ali no tripé, e nós vamos falar item a item, então pega a pipoca, amiga, pega o caderninho, vai anotando aí, vamos junto comigo. Toda vez que eu posto uma foto lá no meu Instagram de mesa posta, é sempre a mesma pergunta. Cá, quero começar a fazer a mesa posta, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer, que cor comprar, o que devo comprar, compro isso, compro aquilo, e aquilo outro, então assim, ó, eu vou falar pra vocês uma dica que eu usei, porque assim, nem sempre, gente, eu fui a cada decora, né, eu tinha uma vida normal, uma casa normal, com um jogo de jantar, um jogo de, um faqueiro, um faqueiro mais bonitinho pra visita, um faqueiro mais pro dia a dia, mas eu sempre tive essa coisa por decoração, né, essa coisa de decoração que eu tenho, já vem lá da minha avó, que hoje é falecida, passou pra minha mãe, e automaticamente passou pra mim, eu acho que eu tenho passado isso pra Karina também, mas, a partir do momento que eu comecei, efetivamente, trabalhar com isso, quando eu me transformei a cada decora, isso foi aflorando muito mais, dentro de mim, e aí eu fui querendo muito mais, comprar coisas do estilo, né, então assim, eu tive que começar também do nada, então o que que eu aconselho vocês, o que eu fiz pra mim que deu certo, começar por peças básicas, sabe, começar pelo branco mesmo, o brancão básico, sabe aqueles pratos, eu vou mostrar todinho pra vocês, gente, primeiro eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho já vou mostrar na prática pra vocês aqui, mas começar por pratos brancos, tem muita gama de prato branco bonito no mercado, ou mesmo um prato simples branco, que você já tem na sua casa, às vezes você fazendo um incremento aí na mesa, já dá uma diferencinha, você pode comprar também pelos transparentes, gente, você pode começar por um prato transparente, alguma coisa transparente aí, que vai ajudar você a começar, né, começar por taças transparentes, geralmente as taças transparentes, elas são as mais baratas, né, do que as coloridas, então primeiro você compra um jogo de copo bonito, ah, mas poxa, eu não posso usar o que eu tenho na minha casa, você pode usar o que você tem na sua casa, poxa, Caio, eu tenho super pratos coloridos, eu posso misturar? Você pode misturar os seus pratos coloridos, sim, desde que eles conversem entre si, tá, poxa, mas eu não tenho jogo americano, eu posso fazer com uma toalha de mesa? Pode sim, desde que converse, gente, então assim, você pode usar as coisas mais simples da sua casa, acho que o branco é fundamental, porque o branco não te deixa errar, e aí você vai trabalhando uma decoração, poxa, eu vou usar todos os pratos, é, cada um de uma cor, então você vai ter que acompanhar ali seus copos, ou suas taças, mais ou menos na mesma brincadeira, colocar uma decoração que orne, as coisas tem que ornar entre si, então não tem desculpa de dizer, poxa, mas eu não tenho um jogo de jantar que custa 6 mil reais, mas eu fui na lojinha de 99, eu fui fazer a compra do mês, e achei lá um prato de 5 reais, e comprei 6 peças, você tá arrasando, você começou sim o seu acervo de mesa aposta, vai lá na lojinha de 1 real, gente, ai, poxa, eu vi uma jarrinha bonitinha, compra um de cada vez, você não precisa fazer a louca, sair, ai, eu vou, lá na Megavest Casa, que agora tá vendendo um monte de coisa, eu vou comprar tudo, vou comprar mil reais em peças, porque eu preciso ter um monte de coisa, você não precisa ter, a não ser que você possa, eu não posso, eu compro tudo muito devagar, todo lugar que eu vou, então assim, se eu vou num lugar, eu encontro uma espátula, sei lá, com fiozinhos dourados, eu vou lá e compro aquela espátula, sei lá, de 5 reais, eu guardo ela, na hora oportuna, eu uso ela, vocês vão ver as coisas que eu vou mostrar pra vocês, são coisas que você vai adquirindo com o tempo, então baseia assim, onde que eu começo? Peças brancas, e peças transparentes, isso ajuda muito, muito mesmo, porque você tendo uma gama, sei lá, um jogo de prato, 8 pratos raso, 8 pratos fundos, 8 pratos de sobremesa, todos branquinhos, você já começa a partir daí, o seu acervo, e você pode montar, N mesas, N coisas, com seus pratos brancos, ou transparentes, mesma coisa pra taça transparente, pro copo transparente, os talheres, você pode usar um talher tradicional, eu mesmo, eu compro muito talher, gente, em lojinha de 1,99, vou mostrar um pra vocês, que vocês vão se espantar, quando eu postei no Instagram, muita gente ficou encantada, duvidou que eu comprei na lojinha de 1 real, e eu paguei acho que 3 e pouco em cada um, é investir, né, às vezes você tem 10 reais ali, que você pode investir, você vai na lojinha de 1,99, compra uma jarrinha, bonitinha, vai comprando coisinhas bonitinhas, coisinhas que agradam o seu coração, né, porque assim, não é só uma coisa que tem que ser bonita pros outros, ela tem que ser bonita pra você, pra sua família, e mesa aposta é isso, né gente, o significado, o verdadeiro significado da mesa aposta, não é você sair daí arrasando, achando que você é melhor que todo mundo, poxa, eu tô igual aquela blogueira famosa, que faz mesa aposta, mas será que isso trouxe paz pra você? Será que isso não deu um rombo no seu bolso, que tirou o seu sono? Então o mais importante é você fazer a coisa devagar, de acordo as suas possibilidades, que não tire seu sono, não tire sua paz, e te dê alegria. Então agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, o que que é legal ter. Bom, vamos começar por pratos, eu peguei esses dois exemplos aqui, que, quem não conhece esses pratos, né gente, sabe onde eu comprei esses pratos? Lá no Açaí Atacadista, fui fazer a compra do mês, e aí eu comprei 6 fundos, e 6 rasos, quero comprar mais uns 4, pra formar um joguinho de 10, porque o branco, ele é básico. Então eu posso usar ele assim, vou fazer uma recepção muito maior, com muito mais pessoas, eu posso utilizá-lo, então assim, eu não vou errar, né, e esse prato é super barato, gente, se eu não me engano, é 5 e pouquinho, tem, às vezes você pega promoção, você paga até mais barato, e ele fica lindo, ó, a combinação dele é perfeita, ele é todo trabalhadinho, tá vendo? Eu tô dando esse aqui de exemplo pra vocês, que é por onde eu comecei, por incrível que pareça, esses pratos foi onde eu comecei. Primeiro eu vi na lojinha de 1,99, no dia que eu passei, e tava quase 10 reais cada um, foi logo quando esses pratos começou a ficar famosinho. E aí eu não tinha dinheiro no dia, gente, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito triste, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o prato no dia, meu marido estava desempregado, e aí eu falei assim, não, depois eu compro. E aí depois, uma oportunidade, eu fui fazer compra, e aí eu consegui comprar, e eu vou comprar mais, então comece pelo branco, que vai te ajudar, vai ser um, assim, um bom começo pra você, e não vai fazer você errar. Mas eu também vou te dar agora uns exemplos de pratos coloridos, que você pode arrasar aí também, e ir comprando bem, devagarzinho, que nem eu. Bom pessoal, eu peguei vários exemplos de prato estampado, vocês sabem que eu gosto muito de prato, então qualquer oportunidade que eu tenho, eu compro sempre de 4 ou de 6, eu acho que eu não tenho nenhum jogo que tem 8 peças, então eu sempre sigo essa linha aí. Depois da vinda do Arthur, eu tô fazendo questão de fazer um jogo de 6, porque daqui a pouco ele vai crescer, vai sentar a mesa com a gente, e eu acho importante sim, ele ter a certa importância na mesa, também ter o prato igual a dele, então até então eu comprava só jogos de 4, agora quando o jogo é acessível, porque às vezes é muito caro, eu ainda tento fazer um esforcinho, comprar um de 6. Então eu vou começar a mostrar alguns exemplos, eu tenho esse aqui transparente, eu não estou mostrando para vocês o que eu tenho, estou dando exemplos de pratos coloridos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu tenho assim, com esses costelas de adão, que eu estou louca para fazer uma mesa, eu tenho assim floridinho, eu vou mostrar exemplos para vocês de prato raso e fundo, depois a gente vai conversar sobre isso, Ó, eu tenho esse aqui de abacaxi, assim, tá vendo? Flamingos, não pode faltar né gente, eu amo prato de flamingo, eu adoro prato estampado, gosto muito de prato estampado, eu tenho esse azul ó, que ele é uma estampa um pouquinho mais clássica, e pasme gente, esse prato maravilhoso eu comprei no barracão, então é bem aquela coisa de garimpar né, garimpar nas lojinhas populares, aí que vocês encontram coisas bonitas ó, e o jogo dele é maravilhoso, eu fiz um jogo completo desse aqui, olha esse aqui como é trabalhado, que diferente, bem bonito né, eu gosto bastante também desse joguinho, eu tenho dele, tanto o prato de sobremesa, quanto o prato raso, desculpa, me arrependo amargamente de não ter comprado as xícaras, quando eu comprei esse aqui, esse eu comprei lá em Porto Ferreira, e esse também ó gente, esse aqui eu tenho um jogo completo, tá até empoeiradinho tá gente, desculpa que eu peguei lá, pra mostrar pra vocês, e eu tenho um jogo completo desse aqui ó, tão bonitinho ele né, aí tem xícara tudo, então assim gente, prato colorido, cara, quando eu vou usar um prato colorido, quando eu posso usar um prato colorido, eu posso misturar as estampas, você pode tudo aquilo que você quiser, e aquilo que te traz paz, te dá alegria, não tem problema, só que existe uma coerência, né, nós vamos utilizar o que? Um prato que combine com o outro, então eu não vou misturar, sei lá, um prato rosa, com sei lá, uma cor, um roxo, eu acho que vai brigar muito, sabe, um rosa com roxo, eu acho que não fica legal, embora se você gostar de rosa com roxo, amiga, a casa é sua, você faz como você quiser, então assim, vamos ter coerência nas misturas né, então aqui ó, eu já fiz, inclusive a minha mesa do chá revelação, vou deixar aqui pra vocês, ela foi feita nesses dois tons aqui ó, rosa e verde água, eu não tinha, eu tinha que fazer uma mesa de seis lugares, eu não tinha tudo, então eu misturei inclusive as taças, eu coloquei rosa e verde água, e ficou bem bonito, então dá sim pra fazer uma mistura, dá sim pra manter uma coerência aí, não tem problema, misturar estampas, olha aqui ó, aqui eu tenho um prato estampado, aqui eu tenho um prato liso, eu posso fazer essa transformação, tá, então eu não tenho tudo, eu posso misturar o que eu tenho, não tem problema gente, é só tomar muito cuidado, pra não brigar aí, acabar ficando uma coisa feia, brega, dá pra você fazer uma coisa bem legal, com o que você tem em casa, uma dúvida que eu recebo bastante também, é sobre o modelo do prato que eu vou utilizar, então, cara, eu compro um prato raso, eu compro um prato fundo, o que que são aqueles pratos todos, um em cima do outro, na mesa, então assim, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos o básico de como funciona essa questão, dos três pratos que a gente utiliza, tá, os pratos básicos do dia a dia, se tem mais outros tipos de prato, pra isso ou pra aquilo, eu não sei, geralmente são esses os três que eu uso, que é o prato raso, tá, então, vai começar, começa comprando o prato raso, que ele é pra tudo, sabe, comida sólida, é com o prato raso, e aí, o que acontece, vai servir uma, uma entradinha, né, uma salada, alguma coisa, você sempre vai utilizar o prato de sobremesa, sobre o prato raso, tá, então vai ficar posicionado assim, na sua mesa, bonitinho, ah, não, mas eu não vou servir, é, uma salada antes, eu vou servir um caldo, ou uma sopa, prato fundo, o prato fundo, gente, ele é utilizado, geralmente, pra servir caldos e sopas, ou então, sei lá, você vai servir uma salada antes, alguma coisa, você pode utilizar o prato fundo, mas o ideal é o prato de sobremesa, então, vai fazer uma salada, vai fazer uma sopa, um caldo, alguma coisa, antes do prato principal, prato fundo, então, quando você vê uma mesa posta assim, é porque vai ser servido antes, um outro prato junto, então, se você não for servir outro prato junto, nada, você vai fazer só o prato principal, o prato raso, então, essa é a dúvida, então, vamos recapitular, prato normal, sólido, prato raso, vai servir uma salada, prato de sobremesa, vai servir um caldo, uma sopa, o prato fundo, agora, nós vamos falar de talheres, sempre tem aquela dúvida, né, eu tenho vários jogos de talheres, e olha, saibam vocês, que a maioria dos meus jogos de talheres, são de lojinhas bem populares, tá, gente, eu não dou muito caro no faqueiro, não, porque assim, ó, eu tenho dó mesmo, é muita coisa pra comprar, é muito filho pra criar, então, dá pra ficar aí, comprando o garfo de 300, 400 reais, porque eu não tenho condição, então, se você não tem nenhum, salvo aquele celular do dia a dia, você pode comprar um básico, desses pratinhos, assim, de inox, tá, então, tenha sempre o garfo, né, normal, a faca, a colher de sobremesa, o que que faltou nesse aqui, a colher normal, né, faltou a colher de chá, mas se você não tiver, amiga, usa essa colherzinha mesmo, não é a regra que vai fazer você falhar, não é nada disso, então, nesse jogo aqui, ó, eu não tenho a colherzinha de chá, a maioria dos meus jogos não tem, então, você, se você vai servir um chá, você usa essa colherzinha aqui, que tá tudo certo, não tem problema, você não vai deixar de fazer uma mesa, porque você não tem uma colher de chá, né, e aí, eu tenho outro tipo de jogos, que nem esse aqui, que eu falei pra vocês, olha que lindo, gente, ele é de mármore Carrara, ó, é muito bonito, né, eu comprei numa lojinha de R$1,99, gente, esse jogo, quando eu postei lá no meu Instagram, o povo ficou empolvoroso, assim, ah, onde você comprou? Faz um tempinho já, e eu comprei o joguinho completo também, fui comprando as pecinhas avulsas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que é a minha realidade, olha, pra comprar isso aqui naquele dia, eu não tinha dinheiro, sabe quando você faz, tipo, faz conta, eu e minha mãe lá, eu falei, não, pega seis, daí você, vou fazer conta, ah, não dá certo, se eu economizar aqui e tal, então, gente, tem coisas na vida que é economizar, né, poxa, você fica tão preocupado que a sua amiga tem mais que você, mas você não se esforça pra ter o teu, né, então, nesse dia aqui, ó, eu comprei o joguinho e saí da lojinha de R$1,99, dura, gente, eu não tinha mais nem um real, nem pra chupar uma casquinha, mas eu comprei, e eu acho muito legal, achei ele lindo, super tendência, então, essa é a dica que eu sempre deixo pra você, investe, né, vai no baratinho, vai devagarzinho, que vai dar tudo certo, mas, eu também tenho um jogo bonitão, gente, eu também não paguei muito caro não, porque eu comprei lá no Paris, comprei logo quando lançou essa onda aí do Rose Gold, e, ó, é esse jogo Rose Gold, eu não me lembro quanto eu paguei, não paguei muito caro, tá, como tá na internet, porque eu comprei em lojinha, foi na época que eu tinha loja, então, eu comprei com o CNPJ, então, acabei pagando mais barato, ele também tem a colherzinha de sobremesa, esqueci de pegar pra vocês, então, dá pra ter um jogo bonito, então, assim, ó, opte em comprar, sei lá, um jogo simples, né, que é esse aqui normal, e, de repente, você compra um jogo bonitão, e aí dá pra você ir variando, não tem problema, dou menos dois aí, pra ficar legal pra você, tá bom? Então, na parte de talheres, foi essa, assim, dá pra você fazer com o que você tem, mas, ó, aproveita, que nem o Barracão, o Barracão é uma loja que, assim, vende N talheres, que você compra de unidade, e, às vezes, você paga um real e pouco, eu tenho um joguinho de lá preto, que eu paguei, acho que um e vinte em cada peça, e a faca é excelente, o supercorte, o garfo, ele tem uma boa pegada, então, vale a pena, assim, investir, porque aí você tem vários coloridos, com um precinho bem baratinho, agora, vamos falar de copo e taça, quando se trata de falar de copos e taças, acho que é a maior briga, né, as pessoas ficam, mas eu não tenho essa taça colorida, ah, mas eu não tenho essa quantidade de taças, você não precisa ter essa quantidade de taça, você precisa ter, uma taça básica, branquinha, eu paguei, trinta e nove reais, um jogo com seis, essa aqui também comprei no barracão, ó, eu gosto muito de loja popular, gente, vocês vão ver, sempre eu falo no nome de loja popular aqui pra vocês, isso até pra ficar a dica, e é bem legal, ele é um jogo bem bonito, e aí, dá pra você fazer todas as suas mesas, com um jogo transparente desse, porque isso aqui vai brigar com o que, gente? Com nada, né, e aí fica super legal, se você quiser, você também pode fazer uma mesa aposta com copo, eu vou fazer depois uma mesa pra vocês, um outro dia, uma outra oportunidade, uma mesa com copo, não tem problema nenhum, você não tem taça amiga, faz com o seu copo, não tem problema, eu trouxe um exemplo de um copo aqui, esse copo eu comprei no... Ai, esqueci o nome da loja, vou deixar aqui pra vocês, na Niaz, desculpa, eu comprei na Niaz, um jogo, é o grande e o pequeno, né, ele é muito bonito, ele é muito pesado, mas é um copo elegante, né, ele é um copo diferenciado, mas dá pra fazer com copo sim, não tem problema, não precisa ser necessariamente, de taça, é porque deu um boom aí, de moda, né, dessas taças coloridas, tal, eu particularmente adoro, mas não precisa necessariamente, ser com taça, tal, você pode fazer a sua mesa aposta, com copo sim, senhora, viu, você pode também, gente, optar por um copo mais bonito, você vai lá na lojinha de R$ 1,99, que já não é mais R$ 1,99, né, tô bem aqui falando de lojinha de R$ 1,99, mas às vezes, lá tem uns jogos de copos bonitos, e você pode comprar um jogo de copo, bem bonito assim, ó, tá vendo, esse daqueles bem fininho, que tem até que tomar cuidado na hora de lavar, ó, e dá pra você fazer uma mesa aposta, inclusive, eu já fiz uma mesa aposta aqui no canal, uma mesa azul, usando este copo, e ficou bem bonito, então pode sim fazer a mesa com copo, mas se você optar por taça, gente, o mercado hoje oferece uma gama enorme de cores de taça, eu mesmo tenho, assim, muitas cores, porque eu gosto bastante, se brincar, eu deixei de comprar um sapato novo pra jogar, comprar um jogo de taça novo, quem me conhece sabe, já levei várias broncas do marido, mas não tem problema, né, então, você pode utilizar, ó, uma taça azul dessa, todos esses produtos que eu estou falando pra vocês, gente, eu não tenho uma loja específica, tá, quando eu lembro eu falo, mas geralmente eu compro na internet, mercado livre, se eu gostei dessa taça, essa taça aqui foi um exemplo, eu peguei o nome dela na internet, e fui pesquisando, pesquisando até achar um site super barato, se eu não me engano, eu comprei no mercado livre, então vai pesquisando, pesquisa até achar, então assim, ai, mas no West Wing, na loja Town, no Toc Stox, se você gostou de um modelo, pega o nome do modelo, joga no Google, e fica pesquisando, colega, sempre vai aparecer uma loja mais barata, e é lá, geralmente que eu compro, então eu trouxe alguns exemplos de taça colorida pra vocês, ó, tem essa vermelha aqui, que eu também comprei no mercado livre, paguei super baratinha, acho que eu paguei 60 reais, um kit com seis, né, achei bem bonita ela, eu gosto muito de usar ela com os pratos de hambúrguer, de hambúrguer não, de pizza que eu tenho, tenho essa furtacor aqui, que é maravilhosa, que eu estou louca pra usar, vocês sabem que eu estou doidinha pra fazer uma mesa furtacor, que eu estou aguardando pra fazer com ela, e trouxe também essa âmbar, que é super bonita, super legal, tá vendo, e logo logo eu vou usar ela também, agora nós vamos falar também de uma coisa que dá muita dúvida nas pessoas, que é sobre roupa de mesa, sim gente, a nossa mesa também usa uma roupinha, aí eu vou mostrar pra vocês, primeiro de tudo, existe a opção da toalha de mesa, sim, ainda existe, viu gente, ainda se usa, se usa muito toalha de mesa, eu não tenho nenhum exemplo pra mostrar pra vocês, porque as minhas toalhas de mesa são bem usadinhas, sabe aquelas que a gente usa no dia a dia, e eu ainda não tenho uma toalha de mesa branquinha, toda bonitinha, ainda vou conquistar aí uma toalha bonitinha, aí de renda bonita, ainda não tenho, mas eu uso mesmo os jogos americanos, os suplás que eu tenho hoje, eu trouxe só alguns exemplos pra vocês, existem N modelos, N fatores, assim, vai a sua escolha, então eu trouxe assim, alguns, que eu tenho, e assim, dicas pra vocês, quer ver ó, primeiro de tudo eu vou mostrar esse aqui de crochê, que esse aqui foi uma amiga minha que fez, ó, esse é até diferencinho, diferenciadozinho, ele tem umas pérolas, tá vendo ó, esse aqui é bem mais bonitinho, esse aqui ó, tem um joguinho só com duas peças, eu me arrependo até o fundo da minha alma, de não ter feito mais dele, então assim, sabe aquela sua avózinha, que tá lá, tricotando, pede pra não fazer um pra você, é isso aqui, gente, esse aqui é o mais fácil que tem, se você não for que nem eu, agitada, você pode sentar na sua televisão, ainda na internet, e aprender a fazer, eu gente, particularmente, com essas coisas de mãozinha, assim, eu não consigo fazer não, então eu sempre pego uma profissional, que sabe fazer, então esse aqui ó, esse não erra, tá, então esse aqui é super fácil de fazer, pede pra sua avózinha, pra sua amiga, que dá tudo certo, aí o que acontece, vou mostrar um outro exemplo, pra vocês, quem já viu os vlogs aqui do canal, quem já conhece a nossa casa, vai reconhecer na hora, essa estampa, tcharam, da onde é essa estampa gente, lá do cantinho do Arthur, né, sim, isso aqui é um tecido, que eu coloquei na parede, lá no quarto, ele é um tecido bem grosso, tá vendo, e aí sobrou dele, e o que que eu fiz, jogos americanos, pedi pra mamãe fazer a barrinha aqui ó, e virou um jogo americano, gente, economizei muito, então, porque o que eu fiz, comprei o tecido, né, sobrou, nesse caso sobrou, mas você também pode comprar o tecido, pedir pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pra sua vizinha, passar só a costurinha, pra que gastar horrores, amiga, é só você pegar a medidinha, né, pegar um comunzinho que você tem em casa, pega a medida, e aí você faz o tamanho que você quiser, às vezes sua mesa é um pouquinho menor, você faz um pouquinho menor, então faz aí, aproveita os paninhos que você já tem em casa. Outro modelo, é esse modelo que eu comprei pronto, que era um sonho de consumo, né gente, porque isso aqui é lindo, olha que coisa linda, gente, esse aqui é da Karsten, já fiz uma mesa com ele, tá, esse aqui eu já comprei pronto, ele é impermeabilizado, ele é todo cheio de frescurinha, então se você quiser, né, se você tiver dinheiro pra investir, investe, eu comprei seis peças nesse aqui, ou então, salvo uma coisa, assim, que eu vou mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar, olha que lindo, lindo, vou até montar uma mesa com ele, pra vocês verem, olha que lindo, sabe do que ele é? de plástico, comprei no supermercado, paguei, se eu não me engano, dois e pouco, olha que legal, gente, comprei seis peças, posso montar uma mesa de seis peças, olha que lindo, ninguém nem vai saber que é de plástico, quando eu postar foto, e os visitantes também, né gente, não vão nem se importar, porque quando você chega numa casa, que tem uma mesa linda, você vai se importar que o supply de plástico, de forma nenhuma, né, olha que coisa linda, e fora que dá menos trabalho, porque se cai qualquer coisa, que você passa um paninho com veja, e já era, né, olha que legal, então amiga, não tem desculpa, pra você, aí tudo isso que eu mostrei pra vocês, né, que é o prato, a taça, o talher, você tem que ter uma base, que né, que é o seu jogo americano, ou sua toalha, então pode sim investir nesse de plástico, esse é muito bonito, eu achei ele muito bonito, a estampa dele, tá muito legal, vou montar a mesinha daqui a pouco, pra vocês com ele, pra vocês verem que ele não deixa de depender pra ninguém, tá bom? Então ó, não tem desculpa. Outra coisa que dá bastante dúvida nas pessoas, é a questão do guardanapo, gente, eu nunca me importei com isso de guardanapo, mas gente, como essa história do guardanapo, as pessoas separam, enquanto o guardanapo, ele aflora a decoração da sua mesa, às vezes a mesa tá tão magrinha, e um guardanapo bonitão, bem cheião, dá todo o toque, mas, se você não tem guardanapo de tecido, gente, e não é normal ter guardanapo de tecido no dia a dia, eu vim adquirir isso agora, porque eu não tinha nenhum, vou ser sincera pra vocês, você pode começar naturalmente, com um guardanapo de papel, como esse, ele é todo trabalhadinho, ele é bem bonitinho, né, eu comprei ele num supermercado, gente, é bem baratinho, acho que é 7 reais, o pacote com um monte de guardanapinho desse, então você pode fazer umas dobrinhas diferentes, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, no exemplo da mesa, tá vendo? Você pode dobrar assim, pode dobrar assim, pode dobrar assim, fica ao seu critério, então você não vai deixar de fazer a sua mesa, porque você não tem um guardanapo de tecido, né colega? E aí você pode também ir além, você pode também usar guardanapos bonitinhos assim, esse aqui eu comprei lá no Paris, eu mostrei no vídeo de comprinha pra vocês, achei um achadão, super baratinho esse aqui, então dá pra usar também guardanapos de papel assim, achou bonito, tem dinheiro pra comprar? Compra amiga, compra e guarda, na hora que você quiser utilizar, você já tem, então sei lá, você tá andando, sei lá, pela 25 de março, promoção de guardanapo de papel, você precisa de guardanapo de papel naquele momento? Não, mas você vai lá, vai olhar assim, poxa, essa estampa aqui é legal, combina com aquele prato que eu comprei, combina com aquele prato que eu tô olhando na internet pra comprar, vou comprar um pacotinho, vou guardar, na hora certa, na hora oportuna, você já tem. Falando de guardanapo de tecido, gente, então você pode ter o quê? Um básico branco, tá? Esse aqui eu comprei lá na Bresser, gente, esse guardanapo eu paguei R$2,95 cada um, foi muito barato, ou você pode comprar o tecido, né, que é o Oxford, né, que você acha por aí, e aí você pode pedir pra sua costureira fazer a barrinha, pode fazer a barrinha com cola de tecido, então assim, não tem desculpa, gente, pode utilizar esse aqui, é até melhor o de tecido, por conta do planeta, né, o papel e tal, então assim, compra um pano básico, faz seis ou oito guardanapinhos brancos, assim, fica tudo certo, e aí fica lindo na mesa, fica super elegante, e você pode começar também a investir em guardanapos coloridinhos, ó, vou mostrar esse aqui de poá pra vocês, ó, olha que coisa linda, ou você pode comprar pronto, né, que tem lojas que vendem, e assim, guardanapo de tecido é uma coisinha um pouquinho carinha, gente, mas, se você comprar dois metros de tecido, sei lá, que dá o quê, R$20, dependendo da sua cidade, da loja que você frequente, você consegue fazer um monte de guardanapo de tecido, então é isso que eu tô fazendo, eu tô comprando tecido, tô passando lá pra Cris, o ateliê Arte Cris, e ela tá fazendo as barrinhas pra mim, tá dando super certo, então assim, eu consigo ter várias cores, se vocês virem eu aqui, com um monte de cor de guardanapo, gente, não é porque eu tô rica não, é porque a Cris tá fazendo as barrinhas pra mim, esse aqui ainda é de um ateliê que eu recebi maravilhoso, vou deixar aqui pra vocês, gente, ela tem coisas maravilhosas, mas quando eu preciso de alguma coisa urgente aí, que eu não consigo ver em outro lugar, eu apelo pra Cris, ela faz a barrinha pra mim, dá tudo certo, então gente, não se reprima, tá, se você não tiver, não tem problema, e fica tudo certo, aí, eu tenho o guardanapo de tecido, eu vou precisar de um porta guardanapo? Não necessariamente, porque existem várias formas de você dobrar o seu guardanapo, né, tipo assim, uma dobrinha que você deu aqui, coloca lá na sua mesa, já tá tudo certo, assim, eu não vou falar muito sobre dobras, porque eu invento ali na hora, né, eu vou ser esses dias no vídeo pra vocês, mas, se você tiver o porta guardanapo, que eu também vou dar umas dicas pra vocês, ó, eu vou dar essa dica aqui, ó, você vai naqueles armarinhos, compra uma fita dessa que estica, sabe, tipo linha de pescar, mas daquelas que estica, compra umas perolinhas, e faz aqui, ó, amarra mais ou menos desse tamanho, tá vendo, e você já tem um porta guardanapo, tem outra opção, que é esse aqui, ó, que eu comprei na loja de essências, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal também, eu nem sabia que eu podia usar isso aqui como porta guardanapo, eu achei, eu olhei lá na loja, achei super legal, paguei muito barato, e aí eu uso como porta guardanapo, e dá tudo certo, ou, se você é chique, fina e elegante, como eu um dia serei, você pode ter portas guardanapos, assim, coisas em bonitos, ou você pode ser muito criativa, e lá na 25 de março, comprar essa pecinha aqui, comprar essa fita, comprar a flor e fazer, que é o que eu vou fazer, quando eu puder sair de casa, e fazer uns pra mim também, né, então, assim, não importa a opção, você pode usar o que você tem em casa, você pode ser criativa, você pode fazer um laço, com a fitinha de cetim, a criatividade, gente, ela tá dentro de vocês, sabe o que transforma uma coisa em bonito? A paz, né, você fazendo uma coisa com paz, alegria e gratidão, fica tão lindo, que às vezes você fala, mas eu não tenho, ai, mas eu não tenho a flor, eu também não tinha, e aí, o perolinha, colinha de pescar, entendeu? Então, tudo vai da sua criatividade, da sua gratidão, daquilo que você quer fazer, eu vou dar só um exemplo, muito fácil, peguei um guardanapo, ó, vou dobrar aqui no meio, tipo um triângulo, tá vendo? Posso pegar aqui na beirinha, assim, deixar caidinho, pego meu porta guardanapo, pronto, tá? Então, existe uma dobra específica, a dobra, você vai usar a sua criatividade, vai fazer ela aí na hora. Agora, vamos falar de coisas complementares, aí, que pode aflorar e agregar o seu acervo de mesa posta. Vem comigo! Vem comigo! Life is a winding road.